Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de densidade demográfica e área. A densidade demográfica, ela está relacionada ao número de pessoas que vivem em um território. E a área é o espaço em que essas pessoas ocupam dentro desse território. Então, para iniciar, nós vamos primeiro aprender a calcular a área. A profe trouxe aqui para vocês uma maquete da nossa sala de aula. Isso aqui é um exemplo, tá gente? Claro que lá na nossa sala de aula o espaço é bem maior, bem mais amplo. Então, aqui nós temos o nosso quadro, o nosso armário, a mesa da professora e as cadeiras onde vocês se sentam. Nós vamos precisar de uma trena, porque a trena é o objeto que a gente utiliza para medir áreas maiores. Então, nós vamos medir o comprimento dessa minha maquete. Aqui, como exemplo, tá? Deu 3 metros. Agora, nós vamos medir a minha largura. Deu 2 metros. Então, eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Comprimento, 3 metros. Largura, 2 metros. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, 3 vezes 2, 6. 6 metros quadrados. Esse 2 aqui quadrado, representa o que? A área total. Agora que você achou a área, nós vamos calcular a densidade demográfica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total aqui da minha área, que foi 6 metros quadrados, e vou dividir pelo número de pessoas que vivem, que estão, né? Na nossa sala de aula. Ou na sua casa, que vivem na sua casa. Então, são 12 alunos dividido por 6, que é a área da nossa sala de aula, igual a 2. Então, a densidade demográfica da nossa sala de aula, são 2 pessoas por metro quadrado. Isso, você vai fazer lá na sua casa, para achar a densidade demográfica da sua sala. Tá? Aguarde seu trabalhinho lá no Google Class. Beijinhos, professor André. Espero que você tenha gostado. Beijinhos, professor André.